Adam Smith foi um filósofo e economista britânico nascido na Escócia. Teve como cenário para sua vida o atribulado século das luzes, o século XVIII. É o pai da economia moderna e é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir. A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. O consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção. O grande segredo da educação consiste em orientar a vaidade para os objetivos certos. O que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. A felicidade é aquilo que ganhamos pelo agir. A demanda por homens, como qualquer outra mercadoria, regula necessariamente a produção de homens. A inveja é a paixão que vê com o maligno desgosto a superioridade dos que realmente têm direito a toda a superioridade que possui. Nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto grande parte de seus membros for formada de pobres e miseráveis. É injusto que toda a sociedade contribua para custear uma despesa cujo benefício vai apenas uma parte dessa sociedade. O que pode ser acrescentado à felicidade do homem que goza de boa saúde, não tem dívidas e está com a consciência limpa? Um homem enriquece empregando uma multidão de operários e torna-se pobre mantendo uma multidão de serviçais. Não é pelo dinheiro em si que os homens o desejam. É pelo que podem comprar com ele. O trabalho é moeda corrente. É o medo de perder seu emprego que restringe suas fraudes e corrige sua negligência. O Estado não deve interferir na economia. Ela se ajusta por si só. Não há nenhuma outra arte em que o governo aprenda tão rápido quanto a arte de tirar dinheiro do bolso das pessoas. O trabalho com o corpo é muita energia sobre um erro. Amém.